Boa tarde, galerinha do quarto ano! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline Gacchi, eu estou na área, agora sim, é aula de matemática na sua telinha. Vou colocar aqui a nossa aula e a nossa habilidade na telinha para a gente começar, certo? Então, bora lá! A habilidade na telinha, EF04MA22, ler, reconhecer e registrar medidas e intervalos de tempo, tempo, desculpa, em horas, minutos e segundos, em situações relacionadas ao cotidiano. Como informar os horários de início e término de realização de uma tarefa e a sua duração? Realizando conversões simples e resolvendo problemas utilizando unidades de tempo. Essa é uma das habilidades. Próxima habilidade de hoje, EF03MA10, identificar regularidades em sequências ordenadas de números naturais, resultantes da realização de adições ou subtrações sucessivas por um mesmo número e descrever uma regra de formação da sequência e determinar elementos faltantes ou seguintes, tá? Então, o professor já pode dar um print aqui nas nossas habilidades, né? Para você depois não perder. Então, vamos trabalhar essas duas habilidades na aula de hoje, certo? Vou colocar aqui, ó, só antes da gente começar, eu quero indicar aqui, ó, No Aprender Sempre, material do aluno, vamos lá, material do aluno do quarto ano, o volume 1, a página 86. Então, tá? Então, assim, aluno, você está com o material do Aprender Sempre? Página 86, tá certo? E aí você vai entrar aqui nessa aula que é a sequência de números, certo? E aí eu já vou adiantar uma coisa, eu vou precisar muito de você aí de casa, tá? Você é do quarto ano, tá? Então, aproveita, já fica a postos que eu vou perguntar e você responde para o seu professor, certo? E aí ele coloca o nome aqui e eu já aproveito e falo, certo? Então, participação, parceria, eu e você, você e eu, ok? Então, bora para a nossa situação problema, vamos lá. Nesta aula, nós vamos completar os números que estão faltando em sequências numéricas, tá? Vamos completar números que estão faltando em sequências numéricas. 1. Complete as cartelas coloridas de cada sequência com os números que estão faltando. A nossa primeira sequência é a sequência A. Presta atenção na nossa sequência A. Então, a gente tem aqui, ó, 25, 30, 35, 40, opa, tá vazio. Depois do 40, tá vazio. E aí, aluno do quarto ano, qual é o próximo número? E aí? Olha, a Rebeca já respondeu, mas eu não vou dar a resposta agora, ok? Só quero receber. E aí, depois de 40, seguindo esta sequência, Estela, aluna da professora Denise, respondeu. Quem mais? A escola Leonilda Lopes Biazotto Borborema também respondeu. Quem mais? Thaisa. Quem mais? Escola Simão Salém. Estão dizendo que é o número 45, tá? Então, eu vou preencher aqui com o que vocês estão falando, certo? 45. Mas a casinha do lado do 45 também tá vazia. E agora? Depois de 45, qual será que é o número? Qual será a sequência? E aí, ó, o Caio disse já a resposta. Que mais? A Pro Valéria já deu a resposta. A galerinha da escola Castorina Cavalheiro de Campinas. Quem mais? Ana, aluna da professora Rita, disseram todos 50. Então, vou preencher. E aí, o que que eu quero aqui? A gente verificou que existe uma sequência, existe um padrão, por isso nós conseguimos completar essa sequência. Mas qual é esse padrão? De quanto em quanto pula esses números? E aí? De quanto em quanto é essa sequência? Olha, a professora Leny falou que é a tabuada dos 5. E aí? De quanto em quanto, hein, galera? De quanto em quanto é essa sequência? Será que o pessoal sabe? Os alunos de Serra Negra responderam de 5 em 5. Então, essa é a regularidade. Ok? Então, aqui, ó, eu vou colocar só o 5 aqui. Tomara que eu não invada o Libras. Essa aqui é uma sequência de 5 em 5, certo? Vamos para debaixo agora? Vamos lá. Agora que a gente tem 13, 15, 17, 19 e agora? Agora está vazio. Vamos fazer assim? O desafio é o seguinte. Me dê os dois próximos. Mostra aqui, oráculo, que os dois próximos estão vazios para mim. Isso. Muito bem. E agora? Eu quero os dois próximos. Digam para mim. 19 e quais seriam os dois próximos? Quem disser os dois, aí eu já falo o nome aqui, hein, pessoal? Vamos lá. Escola Celso Barbieri, de Dobrada. Já deu a resposta certa. Quem mais? Marina e Israel da Escola Beatriz. Também já deram a resposta certa e todos estão falando 21 e 23. Então vamos lá. Vamos preencher. Então, 13, 15, 17, 19, 21 e 23. Mas eu quero saber de quanto em quanto foi esta sequência. Nós, de novo, tivemos que identificar a regularidade para completar esta sequência. Olha, o Rafael Moraes, da professora Evelyn, já falou que é de dois em dois. Então, tá. Então, esta regularidade B, a B, a sequência é de dois em dois. E aí, vamos lá, aluno do quarto ano. Para que você complete esta sequência de números, é necessário que primeiro você compreenda a regularidade. Se você não compreender a regularidade, você não consegue completar a sequência. E sim, toda sequência tem uma regularidade. A gente tem mais algumas para a gente testar o nosso conhecimento. Bora lá, vem comigo. Tá? Então, próxima sequência aqui. A sequência C é a seguinte. 145, 150. E aí, a gente tem um espaço. E aí, qual seria o próximo número aqui? Depois de 150, e aí, o pessoal da Escola Celso Barbieri, de dobrada, e mais uma galera, a professora Noêmia, a professora Valéria, estão dizendo 155. Eu vou aqui preencher já para vocês. Mas ela continua. E aí, logo ao lado, a gente tem 160. Depois, nós temos mais um espaço vazio. E aí, o que será que é agora? Depois do 160, será que vocês sabem? Ó, Escola Simão Salém e professora Andréia estão dizendo 165. Vou aqui preencher para vocês. E por fim, essa sequência, ela acaba em 170. E aqui a regularidade está fácil, né? Essa aqui, a sequência, ela é de 5 em 5, ok? Vou colocar aqui no cantinho para vocês. Bora para debaixo agora, vamos lá. 200. E aí, a gente tem um espaço vazio. Não dá para entender agora, porque logo do lado não tem nada. Então, a gente vai ter que continuar essa sequência para entender. Então, vamos lá. Passou aqui 180. Mais um espaço vazio. Então, ainda não deu. Vamos mais um pouquinho. 160 e... 150. Ok. Aqui eu já consigo ver que essa regularidade, ela é de 10 em 10, mas ela é de 10 em 10 decrescente. Ela desce. Então, aqui ó, depois de 200, já que desce, aqui seria o quê? 190. Então, aqui do lado a gente tem 180. Então, depois de 180, seguindo a ordem decrescente de 10 em 10, então nós temos 170. Certo? Então, essa daqui, deixa eu anotar aqui a sequência. Essa daqui é de 10 em 10. Isso. Deixa eu anotar aqui. É 10 em 10, mas é 10 em 10 decrescente. Então, vamos para a nossa última, aqui embaixo, última regularidade. Nós temos a primeira parte vazia. Certo? E aí a gente tem 39, 49, 59, 69 e também mais um espaço vazio. Eu olhando aqui, já consigo identificar essa regularidade. Consigo entender que também é de 10 em 10. Certo? Mas ele não é de um número inteiro, ele está meio quebradinho aí, mas não está difícil, né? A professora Célia falou que a aluna Alice respondeu corretamente. Certo? E a professora Renata falou que a Mariana também respondeu certinho. Então, aqui, seguindo essa regularidade, já que eu descobri, antes de 39 vai ser 29. Certo? E lá no final, depois de 69, eu vou ter 79. E aqui, a sequência é de 10 em 10. Certo? De novo, só para relembrar, para eu completar uma sequência numérica, eu preciso primeiro entender a sua regularidade. Se eu não compreender sua regularidade, eu não consigo completar a sequência. E outra coisa, por que essa regra é tão importante? Porque percebam aqui na letra E. Eu não tenho nada na primeira casinha, pelo menos eu não tinha nada na primeira casinha. Então, como é que eu vou completar uma coisa que eu não entendi a sua regularidade primeiro? Então, eu tenho que primeiro entender a regularidade, aí eu volto na casinha vazia e completo ela. Certo? Então, sempre que aparecer um exercício, assim, de sequências numéricas, você compreenda a regularidade primeiro, após, aí você completa a sequência. Certo? E isso é o ideal. Beleza, falamos de sequências numéricas fáceis. Mas será que a gente consegue entender uma regularidade em horas? Em relação ao tempo? É isso que a gente vai testar agora e eu vou mostrar para vocês. Vem comigo, vamos lá. É o nosso exercício 2. As crianças viram que para indicar 6 horas e 10 minutos, é possível utilizar símbolos e escrever 6 horas, que significa, né, 6 horas e 10 minutos. Elas criaram sequências que indicam as horas e os minutos. Complete a cartela colorida de cada sequência com o horário que está faltando e responda a questão. Então, aqui a nossa sequência é a seguinte, presta atenção. 6 horas. 6 horas e 10 minutos. 6 horas e 20 minutos. E aí? E agora? Assim, o que eu vou pedir para vocês, alunos do quarto ano? Me fala qual seria o próximo número e de quanto em quanto é essa sequência. E aí? Será que vocês conseguem responder essas duas coisinhas para mim? Então, primeiro eu vou entender a regularidade. 6 horas, 6 horas e 10 minutos, 6 horas e 20 minutos. Qual é o próximo? A professora Luísa falou que o próximo seria 6 horas e 30 minutos e essa sequência é de 10 em 10 minutos. Vamos lá. Vou completar aqui com vocês. Então, aqui ó, eu tenho 6 horas e 30 minutos. Vou diminuir minha letra, pessoal, porque olha, eu vou passar, eu tenho certeza disso. 6 horas e 30 minutos, certo? E essa sequência, ela caminha de quanto em quanto tempo? E aí é fácil, ela caminha de 10 em 10 minutos, certo? Lembrando vocês, eu estou com o meu material, eu vou colocar a resposta no meu material, certo? Se você não tiver com o material, estiver com o caderno, você vai só colocar assim, ó, questão 2, A e aí coloca a resposta, porque aí você não perde nada, tá? Não precisa copiar todo esse texto aqui, não, ok? Então, bora para mais uma, porque é assim, vocês estão indo bem até agora, né? Mas agora vamos deixar um pouquinho mais complexo, porque a gente tem que se desafiar sempre, né? Então, vou desafiar vocês mais um pouquinho, vamos lá. Olha, vamos dar uma olhadinha nessa sequência B, ok? Ó, a galera de Matão, escola, Padre Nelson Romão está por aqui. Tem várias pessoas por aqui, sempre que for possível, eu vou falando os nomes, tá bom, pessoal? Mas não fiquem bravas comigo se eu não conseguir falar o nome de vocês, tá? Então, vamos lá. Sequência B. 7 horas, 7 horas e 30 minutos, 8 horas. Uh, agora temos um espaço vazio. Qual será a regularidade aqui? E aí eu quero saber o quê? Qual é o próximo horário e de quanto em quanto tempo? Olha, a professora Denise trouxe a contribuição da aluna Sara, que é a seguinte. 8 horas e 30 minutos, a sequência vai de 30 em 30 minutos. Hum, muito bom. E a professora Noemi falou que os alunos da Colotilde de Mauá estão todos participando. Então, vamos lá. Então, o que a Sara e a galera que está dando a resposta certa aí, entendeu aqui? Que essa sequência é uma sequência que pula de 30 em 30 minutos, certo? Isso. Então, de 30 em 30 minutos, o último número que nós temos é 8 horas. Então, o próximo seria, vou já anotar aqui, 8 horas e 30 minutos. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu vou ter que brigar com esse pessoal, com o meu oráculo, sabe? Eu vou ter que brigar com ele. Será que ele já não entendeu que a minha letra é muito grande? Ele fica me colocando esses quadradinhos aqui, ó, pequenininho. Aí eu passo toda hora. Não dá certo, hein? Eu vou ter que conversar com esse oráculo. Tem que colocar um quadrado grande para eu poder escrever. Olha, deixa a aula acabar, deixa a aula acabar. E aí, qual é essa sequência? De 30 em 30 minutos, certo? Aproveita para anotar, hein? Vamos ver a próxima sequência? Sequência C. Vamos lá, 9 horas. 9 horas e 15 minutos. 9 horas e 30 minutos. E agora, de quanto é, em quanto é essa sequência e qual é o próximo horário? E aí, Ana Luíza disse que é 9 horas e 45 e essa sequência está pulando de 15 em 15 minutos. Quem mais? O aluno Gustavo, da professora Denise. Tem mais? César Henrique, da professora Luciane. Então, vamos lá. Aqui, eu identifiquei a regularidade. A regularidade é que ele pula de 15 em 15 minutos. O último horário me dado foi 9 horas e 30 minutos. Então, 9 horas e 30 minutos mais 15 seria 9 horas e 45 minutos. E aí, eu entendi que essa regularidade, né? Que essa sequência, ela vai de 15 em 15 minutos. Certo? Vamos mais uma? E aí? Próxima sequência, sequência D. Vamos lá. 11 horas e 15 minutos. Qual é o próximo depois de 11 e 45? Primeira coisa, vamos lá. Eu olho 11 e 30, olho 11 e 45 e descubro qual é a diferença entre eles. Entre 11 e 30 e 11 e 45. Qual é a diferença aqui? 15 minutos, certo? Se é 15 minutos, depois de 11 e 45, qual é o horário que vem? E aí? A professora Evelyn trouxe a contribuição do Rafael, que disse que é de 15 em 15 minutos e que o próximo horário é 12 horas, né? Seriam as 12 horas, seria o meio-dia. Isso mesmo. A professora Ana Paula disse que a Ana Beatriz respondeu corretamente. E a galera da escola Rosarita Torcomian também responderam certinho. Vou aqui preencher com vocês, certo? Então, o próximo horário, 12 horas. E esta sequência, ela é de 15 em 15 minutos. Ok? 15 em 15 minutos. Vou só retomar uma coisinha aqui com vocês, um conceito rapidinho. Tanto na primeira sequência, que era a sequência de números, quanto nessa sequência de horas, a gente tem que prestar atenção no seguinte. Toda vez que esse exercício aparecer para vocês, não adianta preencher com qualquer informação, aluno do quarto ano, você precisa compreender qual é a regularidade. De quanto em quanto esse número está pulando? De quanto em quanto esse tempo está pulando? Depois que eu identifiquei a sua regularidade, aí eu consigo preencher os quadradinhos. Certo? Então, essa é uma dica para vocês. Ok? Então, eu vou colocar aqui. A Lininha trouxe um recado para vocês. É o recado do que aprendemos hoje. A Lininha está dizendo para vocês que hoje a gente trabalhou. Então, aproveite para realizar suas atividades. Descanse, que a gente vai voltar amanhã. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijão para todo mundo. Tchau, tchau.